Meu amigo, olhando. Cadê meu amiguinho? Você veio na casa do tio, amigo? Aí você tá comendo presunto da pizza, meu amiguinho? Vem. Não, deixa meu amiguinho. Amigo. Amigo. Mostra a mão gordinha pro tio. Cadê a mão gordinha? Não tem mão gordinha? Sim. Sim, a mão gordinha do tio. Sim. Cadê a piscina? Depois é que eu lembrei que a piscina era pra foto. Ele acorda toda vez que eu pegava a máquina. A piscina, tá bonitinho?